Oi pessoal, estamos aqui na cidade de São José do Ceridó e hoje acontece aí a 11ª edição do Bonita Rock aqui na cidade de São José do Ceridó. E promete, hein, aqui na Praça Pública, Edilza Dias, a 11ª edição do Bonita Rock aqui em São José do Ceridó. Apoio Prefeitura Municipal com a gente, também os parceiros estão aqui, ó, na nossa tela com a gente. Obrigado aí, cobertura total, TV União, nessa festa bonita em São José do Ceridó. E tá aqui, ó, Bonita Rock pra você. Curta um pouquinho aí. Cléo Lima, primeira atração daqui a pouco, vai abrir essa festa maravilhosa. E aí, Cléo, expectativa para essa 11ª edição do Bonita Rock? Como todos os anos, assim, eu acho até importante falar que dessas 11 edições, em 8 eu tava tocando. A primeira delas faz 10 anos, inclusive, foi em 2012 que eu toquei com a minha carreira solo. Eu, durante muitos anos, fui guitarrista dos Caravelli também, então fiz muitos shows no Bonita Rock. E é sempre um prazer absurdo, assim, um lugar que a gente tem um carinho gigantesco. Eu sou aqui do Ceridó, eu sou de Acari. Então, assim, é redobrado o prazer que eu tenho de vir aqui pra fazer o som. Valeu, gente, circulando já na Praça de Eventos, 11ª edição, Bonita Rock. Esse rapaz aqui chama-se Popai. E aí, Popai, o que é pra você esse evento de rock que reúne aí atrações de peso, realmente, como o Joãozinho e outros? Cara, pra mim é excepcional, porque um evento de rock and roll já é difícil no interior. Mais uma cidadezinha como São José do Ceridó, que é uma cidade que banca. Você vê que a prefeitura tá bancando grande parte do evento, né? Coisa que cidade como Caicó é difícil de acontecer. Acontecia no Carnaval, mas agora tá difícil. E depois da pandemia, pra gente que gosta do estilo, que tinha praticamente morrido no interior, eventos desse tipo, é massa. Francisco Toshê é um dos organizadores, é o cabeça mestre, né? Disso aqui. Toshê, o que é pra você 10, 11 anos nesse evento? Olha, eu digo que é um filho que a gente viu crescer, né? A gente começa lá em 2010, começa a organizar o evento e ele bem pequeno. Ele acontecia no domingo depois da profissão. E aí ele tem que mudar de data na terceira edição, porque ele ganha essa proporção. É o maior evento de rock do interior do estado. O evento em praça pública é o maior. Então, assim, 11 anos, mas graças a Jackson Dantas, nosso prefeito, que vem apoiando, né? E o evento, ele só tende a crescer. Nós já tivemos em 2019 atrações nacionais, que esse ano, esse ano a gente, devido ainda estar em pandemia, até março, Então, a gente não teve como reservar essas datas pra essas bandas, né? Mas, se Deus quiser, próximo ano ainda vai vir maior. Isso, assim, é um objetivo nosso. Sempre tá o evento crescendo. O evento começa em 2010 muito pequeno. Hoje é esse evento aqui. Quatro bandas, dois palcos e uma galera que depois desse aqui vai estar lotado, né? É o maior evento de rock. E aí a gente espera hoje que Cleo Lima, que Ritornellos, que Joãozinho Dantas e CDC façam a festa. Que a galera que vê de fora prestigiar e gostar. E aí a gente espera hoje que vai estar lá. E aí a gente espera hoje que vai estar lá.